Vamos falar, dito isso, vamos falar da condenação. Sérgio Moro condenou Lula há nove anos e meio de prisão. Essa sentença, ela não é por acaso. Todos sabemos, todos que acompanhamos a Lava Jato, sobretudo a Lava Jato, a parte da Lava Jato conduzida pela República de Curitiba, todos sabemos que Sérgio Moro, o juiz que gosta de se vestir em ternos pretos, cafonam com aquela sua voz que não combina com a sua cara, tratava Lula como um naine, numa referência aos nove dedos que o presidente Lula tem, porque ele perdeu um dos dedos num acidente. Então essa sentença de Sérgio Moro, ela não é por acaso, condenou há nove anos numa referência aos nove dedos de Lula. Não foi nem há dez, nem há oito anos, foi há nove anos e meio. Isso diz muito, não só da parcialidade de Sérgio Moro, um juiz arbitrário que age por convicções e não por provas, mas diz muito do caráter de Sérgio Moro.